Câmera Privé. Bate papo ao vivo sem censura. Use o cupom PAGODEPRIVÉ2024 e ganhe 10% de desconto pra carregar na sua conta. Tem ou não tem? Você falou meio ampassant ali em algum momento sobre anal. Tem anal? Não tem. Não tem? Não tem. Mas você, não tem por enquanto? É, não tem por enquanto. Vai ter? Vai ter. Você gosta de fazer anal? Gosto. É? Até um tempo da minha vida eu só gozava com anal. Como assim? Explique. Isso aí é carta rara. Isso aí é carta rara demais. Isso aí é aquela que vale 100 pontos. Sim, pô. A maior parte de experiência da minha vida foi com meu ex, né? Então, eu só conseguia gozar dando o cu. E aí, qual que era o seu diálogo? Eu gosto do diálogo dela pro ex-marido dela. Como é que você falava? Fode meu cu. Isso aí é legal. E não tem como falar não também, né? Fode meu cu. O cara não vai falar não. Mas era só no... Você se masturbava junto? Não. Era só no anal. Só que eu. Caramba. Eu achava muito louco isso. Ainda é assim? Não. Hoje em dia não tanto porque... É mais, né? No cirírica, né? Tá. Aí você chega lá... Caramba, mas no anal. No anal. Porque dizem que o cara chegar no anal, ok. Porque tem a próstata e tudo mais, né? Que dá o mais estimulado. O chafé é mais experiente. É, no taba do homem. Não sei. Você que tá falando isso, mas tá bom. É de você. É mais experiente. A gente perguntar. Mas a... A mulher, né? É puro... É diferente, né? É diferente. Mas é só quem sabe fazer mesmo. Realmente, né? Ah, mas era com ele, então. Com ele. Exatamente. Você não consegue ficar levando ovo e pinto daqui até a Bahia? Vai, p****. Vai, p****. Olha essa boca suja. Boca suja, caralho. É o corno que tá falando. Clica aí no card e vem ver esse trote maravilhoso que a gente ligou pra um caminhoneiro mais pistola do Brasil falando se ele não leva ovo e pinto atrás no caminhão. Mano, tá muito bom. Esse velho tá pistola. Clica aí e vai lá ver.